4 de fevereiro de 2024, será que o abacaxi vai? Olha, eu espero que vá, porque deu tanto trabalho pra arrumar e colocar tudo aqui dentro Nós estamos a semana inteira arrumando E ainda assim a gente tem aquela ideia de que vai sair com tudo, cada coisa no seu lugarzinho, né? Olha aqui Olha a bagunça Gente, não consegui colocar tudo no lugar Nos últimos minutos do segundo tempo, você vai enfiando tudo em qualquer buraco que aparece E aí depois a gente arruma Nós estamos saindo aqui, estamos na porta do nosso prédio Estamos saindo E quando parar a gente vai dando uma arrumada Que eu acho que é só com o dia a dia pra saber o que vai ficar aonde Mas se o abacaxi colaborar, tudo vai dar certo Não é verdade? Vamos realizar nosso projeto, vamos que vamos Aí, agora não tem volta, agora vai Estamos entrando na Dutra Começando a nossa aventura, o nosso projeto Em quase um ano atrasado Mas vai de qualquer jeito, mesmo com chuva Olha o piloto aqui, todo empolgado Toda a canção Vamos lá Aí, estamos passando por São Paulo É o primeiro dia da viagem, estamos saindo E a expectativa é que agora as coisas deem certo E vamos ver se o abacaxi vai nos levar aonde a gente pretende chegar Saímos no domingo à tarde, está a rodovia bem tranquila E estamos indo A velocidade é bem sossegada mesmo Dá uma olhada como está a rodovia Passando por São Paulo e o trânsito está bem diferente dos dias da semana Pessoal, nós acordamos aqui onde nós ficamos a primeira noite E um lugar super agradável, um lugar arrumadinho, bonito E nós vamos mostrar para vocês aí umas imagens do lugar que nós ficamos E na sequência a gente vai seguir o nosso destino para o próximo compromisso que a gente tem na data de hoje aqui em Boituva Bom dia, estamos aqui Uma pistinha de corrida para lembrar os velhos tempos Para quem não sabe, eu gostava muito de correr Hoje em dia não posso mais Mas dá uma vontade de dar uma corrida aqui Esse lugar é muito legal É a nossa primeira noite com um projeto de viagem pela América do Sul E nós estamos aqui em Boituva E logo a gente vai mostrar para vocês o que a gente veio fazer aqui I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself Pessoal, então é isso Nós estamos aqui na região de Boituva Nossa primeira noite no Motorhome Iniciamos a nossa viagem E a gente vai agora durante o dia Numa aventura E no próximo vídeo vocês vão ver O que nós vamos fazer aqui na região Acompanhe aí no próximo vídeo A nossa aventura que vai ser legal E a gente está com bastante tempo Querendo fazer isso Um abraço a todos E até o próximo vídeo